O Inimigo Quase não sobrevivi Pois é, mas olha eu aqui Mesmo perdendo o chão ainda estou de pé Não perdi minha fé Aprendi a voar Estou mais forte do que antes Posso descansar e confiar Existe um Deus ao meu favor E pode o mundo inteiro agora se opor Pois sei que quem tentar prejudicar Vai acabar fazendo o meu favor E tudo que o adversário lança contra mim Ganha o rumo contrário Por isso estou aqui Há um efeito colateral Deus transforma em bem quando o plano é mal Então parece que o jogo virou E quem que eu vou me atingir Não foi dessa vez o alberro Estou mais forte do que nunca Mais vivo do que nunca Mais firme do que nunca Mais crente do que nunca Estou orando como nunca Estou orando como nunca E não desisto nunca A minha história Deus que escreveu E dessa vez o escolhido Pra vencer aqui Sou eu Tudo que o adversário lança contra mim Ganha o rumo contrário Por isso estou aqui Há um efeito colateral Deus transforma em bem quando o plano é mal Então parece que o jogo virou E quem que eu vou me atingir Não foi dessa vez o alberro Estou mais forte do que nunca Mais vivo do que nunca Mais firme do que nunca Estou crente como nunca Estou orando como nunca Estou rindo como nunca Eu não desisto nunca A minha história é Deus que escreveu E dessa vez o escolhido Pra vencer aqui Só eu Só eu Só eu Estou mais forte do que nunca Estou mais forte do que nunca Estou aqui No Não Legenda Adriana Zanotto